Música Caíro, os boys, fraqueceiro E ali vem Chapolin, eu vou fazer o socorro Chapolin Colorado tá fazendo socorro aí Deixa eu mostrar o arranha pedra aí Deixa eu mostrar o arranha pedra Você é o arranha pedra né Joe Vai sair do Youtube viu Joe Arranhando a pedra Como é que pode Joe Essa galera era de 2010 né E agora, como é que para isso Lá vem Castelo Virou onda E aí, tira o capacete aí cabeludo Você aí pro Se identificar né É, se identificar você cara Pronto, novo Joe Deixa eu ver o que aquele cara tá fazendo ali mesmo Dá uma olhada o que aquele cara vai fazer ali A hora da oração Tá, tá, tá Tá devolvou, para, para, para Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Vamos lá.